Oi, meus amigos, minhas amigas, um bom domingo. Que seja um domingo muito especial para todos. Tem uma frase do Chico Xavier que fala Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Olha que importante esta frase. A gente não pode se preocupar com o comportamento das outras pessoas. Cada um conduz a sua vida à sua maneira. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim o dever de ser cada dia melhor. É essa a preocupação que cada pessoa precisa ter. O dever de ser cada dia melhor. Mas não é melhor do que as outras pessoas em coisas materiais, em conhecimento. Não é nada disso. Melhor no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes. Pensa sobre isso. Respeite as pessoas como elas são. Você sim deve ter a preocupação em ser cada dia melhor. Melhor nas suas ações. Melhor no seu comportamento. Melhor nas suas atitudes. Essa é a preocupação que cada pessoa precisa ter. Bom dia, mas bom dia mesmo.